Helder, você acredita que com o Quarkus o Jacartei cairá em desuso? Pessoal, primeira coisa, eu não acredito que tecnologias estabelecidas caiam em desuso, tá? Salvo raríssimas exceções, onde algum tipo de tecnologia que normalmente é proprietária e que tem uma empresa que realmente é dona dela, essa empresa vai e mata aquela tecnologia. Então, aconteceu algumas vezes aí de realmente, não é que algo caiu em desuso, que algo foi tirado do mercado. Fora isso, e a gente está falando aqui só de coisas open source praticamente, não, não acredito que o Quarkus vai tirar nada, vai fazer com que nada caia em desuso, nem em Quarkus, nem em tecnologia nenhuma. O que eu acredito, gente, e é o que eu vejo, é o que a gente vê, se você olhar o mercado você vê que normalmente é assim, cada vez que surge uma tecnologia, uma ferramenta, um produto, algo que resolve algum tipo de problema, ou resolução do problema de novo, o que ele faz é ocupar um pedaço do mercado, um pedaço que normalmente sentia mais aquela dor e, por consequência, começa a usar mais aquilo, tá? Então, se você olha os rankings de usos de linguagens, por exemplo, muitos falam, ah, porque tal linguagem, o Java mesmo, ah, hoje tem uma fatia menor do mercado, né? É porque se você olhar desde que existe o ranking, existem muito mais linguagens hoje ocupando o ranking, então existe muito mais linguagens sendo utilizadas, e isso vale pra tudo, tá bom? Então, não, não acredito que nem Quarkus, que nem Spring Boot, que nem nada vai fazer com que o Jakartia caia em desuso, o que vai acontecer é que cada vez mais o Jakartia vai se estabelecer naquilo que ele resolve muito bem, o Quarkus vai se estabelecer naquilo que ele resolve muito bem, Spring Boot, Micronaut, Kotlin, qualquer ferramenta que você pensar aí. Tá bom?